Olá pessoal, aqui é mais uma filhotinha, linda do nosso canil de Maltês. Essa menininha, ela está com 110 dias, uma micro maravilhosa. Nosso canil atende todos os dias, inclusive sábados e domingos, e nós estamos com exemplares maravilhosos. Essa daqui, nesse exato momento, ela está disponível. No entanto, nos próximos segundos, nós não sabemos, porque já acabamos de colocar esse vídeo no YouTube, colocamos também no Face. Então, assim, nossos cães são muito lindos e vão muito rápido. Canil Brie de Bailemos está aqui à sua disposição. Coisa mais linda do mundo. Ela é uma raridade.